Agosto, também conhecido como Agosto Dourado, é o mês que traz ainda mais destaque para a importância do aleitamento materno. Por isso, durante toda essa semana, aqui o assunto ganha o espaço especial do meio-dia, Catarina. Ontem a gente conversou com o pediatra, Dr. Cecim, que falou sobre a grande importância que a amamentação tem para o desenvolvimento do bebê e os reflexos disso, inclusive lá na frente, na vida adulta. Foi sensacional. Agora é hora de tirar dúvidas sobre a amamentação versus próteses mamárias. É verdade que as mulheres que colocam prótese não podem amamentar? Vamos saber agora, porque eu vou conversar com o Dr. Giorgio Besbate, que é cirurgião plástico. Boa tarde, bem-vindo ao meio-dia, Catarina. Já esclarece isso daí, mito ou verdade? Quem coloca prótese pode amamentar? Boa tarde, Karen. Boa tarde, público. Então, isso tem um pouco de mito, né? A gente fala que colocar prótese de silicone em pacientes que colocam pela via inframamária não tem nenhum problema, porque a prótese vai ficar entre o músculo e a glândula. Já pacientes que fazem a colocação via periareolar, que você faz um corte na areola, pode ter alguma lesão dos canalícolos mamários e isso pode acarretar em alguma perda nessa questão de amamentação. Então, assim, se fazem uma mamoplastia com prótese de silicone, que é colocar uma prótese de silicone, nessa retirada de tecido vai ter uma retirada conjunta de um pouco de glândula. Isso também pode acarretar em uma perda de alguns canalícolos que piorariam a amamentação. Mas a colocação de silicone não piora a amamentação. Ela faz... Algumas cirurgias podem interferir em uma diminuição da capacidade de amamentação, mas elas podem ocorrer com um pouco mais de dificuldade. Então, no início, os canalícolos estão fechados por causa de uma cicatriz. Após começar a amamentação, eles abrem e fornecem o leite adequadamente. Então, não tem influência de prótese de silicone na amamentação. Então, na verdade, tem relação com a maneira como essa prótese é colocada. Isso. Seria isso. Agora, doutor, existe assim, ó, para um planejamento. A mulher, ela quer colocar prótese, mas ela quer se tornar mãe. Existe um planejamento, ó, coloca prótese tanto tempo depois que você pode engravidar ou pode começar a amamentar ou não existe, assim, um... Tirando um processo normal de cicatrização, porque ele não teria como estar amamentando durante um processo de cicatrização. Mas depois que colocou a prótese, o ideal é esperar pelo menos quanto tempo até começar a amamentar? Porque a gente... Depois que colocou a prótese, quanto à amamentação, não há problema, porque não vai ter interferência na glândula mamária. O que a gente orienta é em relação após a amamentação, quando irá poder fazer a cirurgia, que daí é em torno de três meses após parar a saída do leite. Então, quanto botar a prótese e amamentar, não existe nenhum problema. Perfeito. Então, três meses após a saída do leite, aí você pode planejar também para colocar a sua prótese mamária e depois, se quiser ter outro filho, não tem problema, vai poder amamentar com toda certeza. Não só pode como deve, né, doutor? É. O que acontece muito também é uma mistificação disso, de colocar uma prótese de silicone e não poder amamentar. Isso fica... tem um viés importante por causa que em torno de 33% das mulheres já não amamentariam de maneira alguma, mesmo colocando prótese ou não. Então, avaliar que dessas 33%, a quais colocaram prótese e quais não iriam amamentar já, né, então é bem difícil de fazer essa avaliação para saber essa interferência real, né? Perfeito. Então, muitas mulheres já não iriam amamentar de qualquer forma. Então, vai ver, dentre essas 33, colocaram prótese, então não necessariamente foi a prótese siliconeira, geralmente elas já não amamentariam. Certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia, Catarina, e até a próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. O que é isso?